DJ Nino 0-13, é o brabo de São Vicente Vem, 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 vem te pegar Vem, vem te pegar, vem te pegar Me bate, soca, toca, 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 toca Toca até o fio Me bate, soca, toca, toca, toca até o fio Vai de 7, pega até me mate 7 Com certeza lá tá com tesão Vai com você, tô na minha direção Vamos na fita que grava de perto Vai com você, tô na minha direção 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 Corpete, pega bem, me vai te socar até o fio Pete, bate, bate, pega até me mate 7 DJ Needle 013 É o Brabo de São Vicente Tente, tente... 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 Obrigado.